Fala aí galera, beleza? Trazendo aqui mais uma questão do concurso de Toritama, agora com a questão 23 da parte de conhecimentos gerais, tá? Lembrando que essa resolução aqui, apesar de ser de questões de matemática, não é voltada especificamente para professores de matemática, porque essa parte de conhecimentos gerais que envolve matemática, para professores de matemática, ela é extremamente trivial, certo? Então, como essas questões também caíram para as outras áreas, como português, história, ciência, geografia, então eu vou responder aqui mais especificamente voltado para essas pessoas. Mas se você de matemática quiser também acompanhar, fica aí a dica, tá bom? Então, diz assim, ó, questão 23, Tiago produziu três bolos pesando respectivamente 1,2 kg, 1,4 e 1,9. Assim, é correto afirmar que o peso médio desses três bolos é de 1,5 kg. Ou seja, para calcular o peso médio, a gente geralmente chama de x barra, a gente soma 1,2 mais 1,4 mais 1,9 e divide tudo isso aqui pelo total, que no caso foram os três bolos, tudo bem? Quando a gente somar aqui em cima, a gente, ó, 1 mais 1 mais 1 dá 3, certo? Quando eu pegar 0,9 com 0,4 daqui, ó, dá já 1,3, 1,3 com 0,2 dá 1,5. Então, isso aqui ao todo vai dar quanto? Vai dar 4,5, 4,5 sobre 3, beleza? Peguei 1 mais 1 mais 1 deu 3, ó, aqui sobrou 0,2, 0,2 e 0,2. Aí, eu somando aí dá 1,5. Pessoal, quando eu dividi aqui 4,5 para 3, ó, 45 dividido para 3 dá 15, certo? Mas como tem uma casa decimal, portanto, dá 1,5 kg. Portanto, essa primeira opção aqui é verdadeira. A segunda afirmação diz assim, Em raciocínio lógico, o conceito de proposição refere-se a toda sentença declarativa que pode ser classificada unicamente como diretiva ou expressiva. Não, isso aqui é falso, certo? Em raciocínio lógico, o conceito de proposição é toda sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, você vai ter um conjunto de símbolos que expressam um sentido completo que pode ser tido como verdadeiro ou falso. Por exemplo, isso daqui, ó, é uma proposição. E, no caso, é uma proposição falsa. Eu poderia também dizer assim, ó, 3 ao quadrado é igual a 9. Isso é uma proposição. Eu poderia dizer que 5 ao quadrado é igual a 15. Isso também é uma proposição. Neste caso aqui é uma proposição verdadeira. E, neste segundo caso, é uma proposição falsa. Portanto, esse número 2 aqui é uma afirmação falsa. Então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Primeira verdadeira, segunda falsa. Com certeza aqui, letra B de bola. Tudo bem? Espero que tenham compreendido. Aquele abraço. Se inscreve no canal e indica para seus amigos. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau.